Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois, um único dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois, da história da sua vida, da história da humanidade, mais um dia aí que nós temos a oportunidade de avançarmos em direção do nosso processo de crescimento, do nosso processo de evolução, do nosso processo de amadurecimento, acredita, você está na estrada da vida simplesmente para poder desenvolver-se a você mesmo, a você mesma, nós estamos aqui num processo contínuo de desenvolvimento, de crescimento e de evolução, é apenas isso e aquelas coisas todas que estão à nossa volta, todas as áreas da sua vida, trabalho, relacionamentos, finanças, nada mais são aí do que oportunidades de desafios que se apresentam na nossa frente, na nossa história, para que nós possamos aí rampar, crescer, né? Evoluir em cima disso. Quanto mais nós vamos entendendo essa verdade a respeito de nossa existência, quanto mais nós nos tornamos conscientes sobre essa verdade da nossa existência, que nós só estamos aqui para crescermos como seres humanos, para nos desenvolvermos, para continuarmos aprendendo, errando, avançando, mais nós estaremos aí sabendo lidar, né? Ou lidando de uma melhor forma com todos os desafios que nos são postos diariamente em nossas vidas, no correr aí de nossas histórias. Acredita? A vida é cheia de surpresas, a vida sempre vai exigir de você uma capacidade de improviso, uma capacidade, né? De tomada de consciência, uma capacidade de buscar entender por que que isso está acontecendo, por que que aquilo aconteceu e qual seria a melhor resposta que eu posso dar a esses acontecimentos, a essas circunstâncias. E ela é provocativa, a vida vai te provocando de determinadas formas para que nós possamos sermos tocados para frente, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos avançar. Caso contrário, né? Em detrimento aí da natureza humana, nós simplesmente estaríamos todos em situação de mais conforto. É natural do ser humano que ele não queira muito se preocupar, se perturbar, se chatear, né? Que a gente não queira, às vezes, muitas vezes, nem se esforçar muito, né? Se nós pudéssemos ficar todos em sistema de repouso, de conforto, de tranquilidade, não teríamos a menor dúvida de que assim nós faríamos. Então, como nós somos esses seres mais agarrados a essa chamada zona de conforto, como nós estamos aí sempre sendo forçados pela vida a avançar, porque se depender de nós em nossa, em sua maioria na humanidade, nós estamos sempre nos permitindo estacionarmos na zona de conforto. Acontece que o universo não é estacionamento, o universo é movimento, o universo gostaria, quer, exige, vai te provocar o tempo inteiro no intuito de que você se movimente, de que você avance, de que você faça coisas diferentes na sua vida, de que você busque soluções, caminhos, oportunidades, né? diferentes na sua história, na sua vida, ele quer que as coisas se mexam, ele quer que as coisas, de certa forma, saiam do lugar, da redoma de conforto, que muitas vezes nós, inconscientemente, vamos nos colocando aí por conta, né? Ou dos nossos medos, ou dos nossos receios, de tudo aquilo que nós carregamos em nossas vidas, e também é muito compreensível pelo peso que trazemos para dentro de cada um de nós, através das nossas reações emocionais, através daquilo que nós decodificamos para dentro da gente, que são as nossas reações emocionais negativas sobre tudo e sobre todos. Com isso, nós vamos nos tornando seres pesados, seres lentos, seres lerdos, seres que têm dificuldade de avançar, têm dificuldade de andar, têm dificuldade de se desprender das situações que muitas vezes estão aí nos consumindo, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo, pelo peso que carregamos dentro de nós, muitas vezes nós temos aquela dificuldade de romper com isso, de nos desprender de determinadas circunstâncias e situações, né? Por conta do peso que nos tira a força, a energia, a vitalidade, né? Uma vez que nós fomos trazendo para dentro de nós todas as decodificações negativas a respeito de tudo que acontece, como é que rola essa parada da decodificação? O seu olho, na verdade, nada mais é do que a lente. Ele não está vendo, ele está trazendo um monte de informações imagéticas, de cores, de luzes para dentro do seu cérebro. E o seu cérebro é quem enxerga, na verdade, aquilo que está sendo visto, ou seja, energia que é captada pela lente, pelo olho, esta obra de arte maravilhosa que todos nós temos, e essas informações captadas da energia posta do lado de fora vão para o nosso cérebro. A partir de então, o nosso cérebro decodifica aquilo que teoricamente está sendo visto, ou as imagens, cores, luzes, a energia que está sendo captada pela nossa visão. Da mesma forma funciona a sua audição, né? Você recebe vibrações sonoras, você recebe energia sonora, você recebe ondas de vibrações, de energias que são captadas pelo seu ouvido, pelo seu sistema de audição, e o seu cérebro, de novo, decodifica aquilo como música, ruído, fala, entre tantas outras coisas. Da mesma forma, olfato e paladar. Nossos sentidos e tato também, nossos sentidos são a captação da energia de tudo que está à nossa volta e quem reconhece e decodifica o que exatamente nós estamos trazendo para dentro de nós através dos nossos sentidos é o nosso cérebro. O nosso cérebro é que vai dizendo para nós, opa, isso é azul, opa, isso é vermelho, opa, isso é música, isso é ruído, hum, isso é perfume, esse cheiro não é tão bom, hum, isso é queijo, isso é couve, né? Nossos, é, isso é um carinho, isso é um aperto. Nosso cérebro responde imediatamente a todas as informações captadas pelos nossos cinco sentidos. Da mesma forma, isso é decodificado em relação ao que nos acontece em vida. Isso é decodificado em cima do que as pessoas falam, em cima daquilo que elas dizem, em cima das situações que nós vamos vivenciando em nossas vidas. Então, a forma de nós decodificarmos, ou seja, interpretarmos aquilo que acontece em nossas vidas e trazer isso para dentro de cada um de nós é o que confere se nós estamos trazendo peso ou se nós estamos trazendo amor, leveza, tranquilidade. Então, exemplificando para ficar bem claro para você, alguma coisa acontece, vamos dizer que você está andando na rua, uma pessoa vai lá e te ofende, né? Te ofende. Dependendo como você decodifica determinada ofensa, isso vai se transformar num peso a mais que você vai carregar ou isso vai te dar algum nível de leveza. Existem duas, vou dar duas formas diferentes de interpretar uma ofensa na rua e todas as pessoas, cada ser humano, você tem uma forma única, sua, de interpretar tudo que lhe acontece. Mudando essa forma de interpretar, você muda muita coisa na sua história. Então, o que acontece? Uma pessoa foi lá e te ofendeu na rua. Eu posso interpretar aquele xingamento como essa pessoa não está bem, essa pessoa não está legal, ela deve ter tido um problema na vida dela, quem sabe ela está com uma dor de barriga terrível, teve que ir no banheiro urgente e ela não conseguiu chegar no trabalho na hora, ela está toda nervosa, está toda ansiosa. Eu posso me divertir com a reação, com a ofensa dessa pessoa na minha interpretação. Isso pode se tornar algo até bem-humorado, a ponto de eu me divertir, a ponto de eu dar uma risada e seguir o meu caminho. Ou eu posso me sentir pessoalmente ofendido. Eu posso trazer aquilo para dentro de mim, eu posso absorver a raiva da outra pessoa, eu posso decodificar essa raiva, interpretar essa raiva como algo pessoal, caso eu não esteja muito bem. Pedro, a live fica gravada? Fica sim, meu amor. Fica sim. Todas as lives ficam gravadas. Então, vale a pena depois escutar novamente, quem tiver a fim de aprofundar nos estudos. Tem mais de mil horas de live aí gravada e aí cai para dentro depois, caso você não possa ver até o final, enfim, ou caso alguma coisa aqui tenha te tocado e você queira repetir o acesso à informação. Então, o que acontece? A pessoa foi lá, me ofendeu, eu trouxe a raiva dela para dentro de mim, eu me senti pessoalmente ofendido, eu estou trazendo um peso para mim, é uma forma de eu estar me intoxicando, através do xingamento da pessoa, é uma forma de eu estar aumentando o meu nível de estresse, é uma forma de eu estar alimentando, no caso, ou me deixando ser conduzido pelo meu ego, ao invés de estar sendo conduzido pelo meu amor, que é justamente quando nós começamos a interpretar as coisas de uma forma mais altiva, de uma forma mais grandiosa, mais leve, mais feliz, mais tranquila, e que incorra em maiores benefícios para a sua saúde mental, emocional, espiritual, física e para a tua saúde como um todo, em todas as áreas da sua vida. A grande dificuldade é justamente nós estarmos conscientes da forma como nós estamos interpretando aquilo que nos acontece. Se nós estamos interpretando o que nos acontece de uma forma altamente negativa, nós simplesmente estamos carregando mais peso dentro de cada um de nós. E esse peso, ele faz o que? Ele faz com que nossa vida, por consequência do nosso peso, fique presa e amarrada. Nós não conseguimos nos desprender daquilo que está nos amarrando, nos prendendo, porque estamos carregados de decodificações, interpretações mentais negativas sobre tudo o que nos acontece. Olha que coisa bacana essa história. Olha que conhecimento interessante para você levar para o dia de hoje, para a sua vida, para começar a perceber qual a qualidade da interpretação que você está dando para as coisas que lhe acontecem. Como você está interpretando as coisas que lhe acontecem. Tem uma frase ótima, se você tem algum problema comigo, o problema é seu, então fique com ele. Com certeza, Meg, eu costumo dizer que o seu problema não é o seu problema. Na verdade, o seu problema é o problema que existe dentro da gente, a forma como nós enxergamos, interpretamos eles. Por exemplo, todos os atores, eu posso pegar assim, três atores distintos, vou falar uns nomes aqui mais antigos, o pessoal que é mais novo, de repente não os conheça, porém, Antônio Fagundes, Tony Ramos, Reginaldo Faria. São três nomes, três atores que todos nós conhecemos, ou a maioria. Se eu der a mesma cena, a mesma cena para esses atores interpretarem, cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai impor o seu olhar pessoal àquele trabalho, cada um vai fazer aquela cena, por mais que as palavras sejam as mesmas, os diálogos sejam os mesmos, posso botar a mesma atriz para contracenar com os três, sairão três cenas diferentes, sairão três interpretações distintas, mesmo que eles não se enxerguem, não combinem, é natural, é orgânico, que cada um busque interpretar dentro da forma que lhe convém, em consequência, aquilo que ele traz dentro de si. Então o mesmo evento, ele pode causar determinadas variações de interpretação, dependendo de quem está vivendo. Você pode mudar a sua interpretação sobre tudo o que lhe acontece, se você estiver consciente disso. Cada decodificação negativa que você traz para dentro de você, lembra, é mais um peso que você está trazendo para dentro de você, que você vai ter que dar conta de carregar. É mais uma pedra que você está botando no seu coração, que vai lhe pesar a alma, o corpo e a vida é mais um peso nos pesos tantos que nós já absorvemos inconscientemente no correr de nossas vidas, que nós vamos ter que botar nas mochilas, que nós carregamos nas estradas de nossas vidas, e isso nós vamos ter que dar conta de continuar carregando. Ou seja, depende de nós termos aí então a capacidade de falar eu não quero mais ficar carregando pedras e pesos no meu coração, na minha alma, no meu corpo. Eu não quero mais ficar sustentando esse tanto de peso que eu inconscientemente por decodificações espontâneas, interpretações espontâneas e negativas, eu absorvi e eu trouxe para dentro de mim. Tem muitas coisas que nós e a forma como nós interpretamos as coisas fala muito sobre a gente, fala muito sobre como nós estamos vivenciando as nossas vidas, fala muito sobre o que nós já estamos carregando dentro de cada um de nós. Ei, Alice, bom dia, bom dia, muito obrigado aí pela presença, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pedro, cheguei atrasada, show, Sandrinha Falcão, bom dia, três formas de ver a vida de acordo com suas vivências. Exatamente, Silvia, e quando a gente começa a mexer nessa forma de interpretação das coisas que nos acontecem, nós simplesmente conseguimos ir tirando, aliviando o peso de nossas vidas. Esse é o grande trabalho, inclusive, de limpeza de tudo aquilo que nós carregamos, de tudo aquilo que nós trazemos. Quantas vezes nós estamos interpretando, por exemplo, nossos fracassos e nossas dificuldades, né, nos crucificando pelos nossos erros, pelas nossas faltas, né, de resultados que nós gostaríamos de obter em nossas vidas, por exemplo. Eu posso enfrentar, por exemplo, o meu fracasso de duas formas distintas, né, pelo menos duas formas, mas existem mais de 50, você pode interpretar do jeito que você achar melhor. Mas qual é a forma mais saudável, qual é a forma mais amorosa, né, se eu interpreto meus fracassos como, eu sou um pália nesse mundo, eu sou um errado nesse mundo, eu sou um torto, eu não sei fazer isso, eu sou um desgraçado, eu nunca vou conseguir obter sucesso, isso é para os outros, não é para mim, eu nasci para ser um desgraçado, um arrasta corrente nessa terra, olha aí, deu tudo errado de novo na minha vida. Isso é uma forma de eu interpretar, tá, que vai combinar com a imagem negativa que eu estou tendo de mim, ou seja, eu vou retroalimentar, né, mais peso, ao invés de simplesmente parar e falar por que que eu estou interpretando isso desse jeito, será que eu estou com tão pouco amor a meu respeito, né, para interpretar isso dessa forma, qual seria uma nova forma mais amorosa para comigo e mais realista de interpretar uma ocasião de fracasso? Eu simplesmente estou passando por um processo de crescimento e de aprendizado, eu ainda não estou à altura de chegar no lugar de êxito que eu estou buscando, eu estou caminhando, avançando e essa situação de fracasso está me ensinando muitas coisas, aonde eu errei para que eu possa consertar aquilo que não deu certo e que eu quero que dê certo, aquilo que não rolou legal e que eu quero que role bacana, isso serve, gente, por exemplo, para tudo, né, por exemplo, se nós estamos tendo aí uma série de pensamentos negativos, aqueles pensamentos destrutivos e tal, você fala, eu não consigo controlar meus pensamentos e tal, eu ainda não consigo ter domínio sobre os meus pensamentos, mas eu estou trabalhando para obter, isso já é uma interpretação completamente diferente, eu não consigo me controlar emocionalmente, eu estou trabalhando pelo controle das minhas emoções, cada dia que passa eu me torno um pouco melhor nisso, eu estou caminhando para chegar lá, eu estou caminhando para chegar lá, então são interpretações que eu faço a meu respeito sobre coisas que me acontecem e que nós podemos aliviar o peso, né, ao invés de nós carregarmos, né, as nossas alminhas e os nossos coraçõezinhos de mais pedras, de mais pesos, né, e de mais atentados contra nós próprios, né, é muito circunstancial da natureza humana ficar jogando contra si próprio, ser o seu pior inimigo, né, ser o seu mais duro oponente, né, justamente porque a forma de nós interpretarmos aquilo que nos acontece, ela muda completamente a forma como nós nos sentimos, muda completamente a forma como você se enxerga e vai mudando completamente então o seu correr de história de vida daqui pra frente, ou seja, começa a mudar a sua forma de interpretar as coisas e você vai mudar a sua vida e você vai mudar a sua história começa a entender que entre o acontecimento o teu cérebro e o armazenamento da emoção produzida tem um trajeto tem um caminho e isso pode ser feito de uma forma mais saudável tá ou mais nociva pra você não é coisa de positivismo tem que ser de tudo sempre pelo lado maravilhoso e tal não é uma coisa de saúde é uma questão de saúde né para com seu corpo para com a sua mente para com as suas emoções né é uma questão de preservar e cuidar da sua saúde porque afinal de contas quando nós estamos interpretando de uma forma tão cruel determinadas coisas que acontecem com a gente nós simplesmente vamos causando malefícios sérios e danosos ao nosso bem-estar mental emocional físico que podem correr em dificuldades de doenças que lá na frente a pessoa né quando tiver é é indo de encontro a uma doença na hora ela não vai se lembrar que há três meses atrás ela foi xingada na rua e ela acumulou aquela raivinha ela acumulou aquele ódio aquele ressentimento por mais ou menos né um período aí de três dias né então ela ficou com aquela coisa mastigando dentro dela corroendo dentro dela durante não sei quanto tempo e nesse barato ela já chamou mais um acontecimento ruim pra ela aconteceu mais um negócio aconteceu mais um negócio aconteceu mais um negócio ela está o que acumulando acumulando pesos pedras incorrências negativas pra dentro de você de forma que em dado momento o corpo vai falar opa parou eu estou ruim aqui eu não estou aguentando mais carregar esses pesos todos que você está acumulando pra dentro de você precisamos dar um jeito nisso então doença seja lá qual for febre pode ser infarto pode ser AVC pode ser câncer pode ser uma topada no chão pode ser qualquer coisa né mas o corpo vai falar meu irmão para pelo amor de Deus cuida com mais amor de mim aí por que que você está tentando tanto contra mim por que que tudo pra você é esse sofrimento essa dor essa angústia qual é a forma que você está interpretando as coisas que lhe acontecem na vida você está consciente nas suas interpretações ou você está interpretando do jeito que vem vai do jeito que vem vai do jeito que vem vai é assim que nós cuidamos da nossa saúde mental emocional e física é assim que nós damos o valor que nós devemos dar a nossa vida e a nossa existência simplesmente interpretando as coisas de qualquer jeito né simplesmente atentando contra nós mesmos através de uma visão tão negativa tão pessimista tão derrotiva a respeito de quem nós somos acredita você é muito maior você é muito maior do que você pode imaginar né que você seja né você é muito mais potente muito mais capaz de realizar coisas na sua vida de expandir sua existência de ganhar força pra você vencer diversas diversidades e desafios na sua vida do que você pode imaginar de forma que conforme você interpreta as coisas a tua caminhada fica mais leve mais leveza mais energia mais energia mais força com mais força você vai ver que na verdade você deixou de ser o seu principal agente de causa de prejuízo a você própria a você próprio acumulando um tanto de peso por conta das suas interpretações inconscientes sobre tudo que lhe acontece e você mesmo então tá botando mais peso na mochila pra você carregar na sua estrada da vida mais peso você tá jogando pras tuas costas e você tá então é um é um trabalho de retroalimento essa brincadeira do universo vou explicar um pouquinho como é que funciona isso pra vocês que é muito interessante tudo vocês podem ver é circular né os planetas circulares a terra circula em torno dela própria a terra circula é em torno do sol faz um movimento circular em torno do sol o sol é circular também aquela bola de energia de fogo também circula em volta de si próprio então olha só a terra circula em torno de si própria a vida circula em torno de você mesmo de você mesmo aquilo que você está gerando pra você vai e volta aquilo que você está sentindo e pensando vai e volta aquilo que você está gerando para você vai e volta essa é a brincadeira da da lei de causa e efeito porque a brincadeira é circular ela fica circulando então eu jogo algo ou eu trago algo pra dentro de mim dependendo de como eu interpreto eu lanço isso de volta pra fora e isso vai voltar pra mim eu vou trazer de novo eu vou jogar pra fora esse movimento circular a vida circulando dentro de você é justamente o que causa uma série aí de probleminhas dificuldades que nós vamos vivendo em nossas vidas e nós não entendemos porque está acontecendo e tal mas nós mesmos estamos interpretando absorvendo e emanando isso de volta pra fora e lá fora essa brincadeira volta voltou nós decodificamos sentimos e emanamos de volta pra fora então nós vamos fazendo justamente esse movimento circular que é justamente o movimento de lei de causa e consequência o tempo inteiro conforme nós vamos interpretando as coisas de uma forma mais realistas como impedir de circular coisas negativas Raquel justamente buscando essa brincadeira aqui que eu estou falando se você interpreta as coisas de uma forma menos nociva pra você e mais amorosa pra você se nós começamos a enxergar aquilo que nos acontece como simplesmente não é enxergar tudo positivo mas é simplesmente enxergar como é eu estou aprendendo crescendo evoluindo eu posso enxergar a pessoa que me agride como uma pessoa que está precisando de ajuda de apoio eu posso enxergar determinada dificuldade que eu tenho na minha vida como um processo que eu estou passando de aprendizado de crescimento então eu estou começando a decodificar de uma forma mais amorosa eu estou começando a decodificar o que me acontece de uma forma mais saudável e aí eu estou emanando algo mais saudável pra fora de mim e aí eu trago de volta então algo que esteja mais em acordo com a forma como você interpreta tudo que acontece em sua vida e também como em trabalho mais profundo tá gente buscando né essa forma é de você é você reinterpretar tudo que já lhe aconteceu tudo que já lhe aconteceu então se alguma coisa muito negativa ruim que marcou emocionalmente você né de forma negativa lhe aconteceu você pode revisitar aquela cena aquele acontecimento aquela circunstância na sua vida e reinterpretar aquilo ainda hoje para o universo não existe o passado o presente o futuro essa temática do tempo é nossa né então nós reinterpretando aquilo que nos aconteceu nós conseguimos tirar e liberar peso de dentro de nós alterando a qualidade do nosso passado ao invés de encararmos como um passado sofrido ranhoso triste desgraçado nós podemos reinterpretar e achar que o nosso passado foi válido no intuito de nos fazer crescer aprender evoluir coisas importantes reinterpretando nosso passado libertamos o peso de dentro de nós abrimos as portas para um futuro muito melhor e muito mais proveitoso deixa eu ver o que vocês estão falando aí pode perguntar aí tá turma bota a pergunta aí para a gente poder agora nossa minha vida toda foi marcada por esses fatores é isso Alexandre aí o que acontece a forma como nós interpretamos por exemplo eu apanhei do meu pai quando eu era criança vou dar um exemplo muito bobo aqui eu não apanhei não tá gente o meu pai era legal mas eu poderia ter apanhado do meu pai quando eu era criança dando um exemplo tá então eu apanhei do meu pai quando eu era criança aquilo me marcou foi terrível foi trágico foi horroroso ai meu Deus ai meu Deus eu fui uma criança sofrida eu apanhei muito do meu pai isso é a forma como eu interpretei aquilo que me aconteceu tá então se eu interpreto de uma outra forma ou seja é eu sofri violência física né por parte do meu pai né e aprendi com isso que nós não devemos educar os nossos filhos através de violência física de forma nenhuma eu aprendi que o amor é a melhor forma de nós educarmos uma criança eu jamais vou ter coragem de encostar um dedo no meu filho simplesmente porque eu sofri a violência né da intenção educativa do meu pai e isso fez com que eu me tornasse um pai muito melhor isso fez com que eu me tornasse um pai muito mais amoroso saber o quanto doeu a violência que me causou lá atrás sabe né é me fez ter consciência né de que eu jamais devo levantar a mão para o meu filho olha como a gente reinterpretando o que nos aconteceu nós tiramos o peso de dentro de nós e assim eu posso chegar e falar meu pai muito obrigado porque a lição que você me deu né querendo me ensinar outra coisa me ensinou algo muito maior me ensinou algo muito maior ensinou que eu devo ter muito amor pelos meus filhos e educá-los através da consciência da responsabilidade do entendimento do amor né e jamais eu vou ter coragem de levantar a mão para uma criança então reinterpretando aquilo eu simplesmente tirei peso aliviei a brincadeira que eu carrego dentro de mim assim eu posso ir libertando-me do passado que me oprime e me pesa e me tira a energia de vida no final das contas é tudo que sua alminha quer no final das contas é tudo que a sua alminha quer que você libere todos os pesos que nós carregamos por conta das interpretações negativas que fazemos sobre tudo que nos acontece tudo que nos aconteceu e ainda interpretações negativas sobre o que pode vir a acontecer quando eu peguei essa brincadeira desse jogo o que que acontece uma vez eu tava gravando um vídeo aqui embaixo pro canal né tava ali todo concentrado gravando vídeo e tal pá 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 e aí meu filho tava jogando videogame aqui e aí ele fez alguma coisa aconteceu no jogo alguma loucura aconteceu que ele gritou parou o vídeo parou o vídeo não tinha como voltar não tinha como salvar aquilo e eu ai meu Deus eu vou matar esse menino mas aí é a brincadeira é como é que eu interpreto isso melhor esse vídeo não ele não não esse acontecimento ele foi necessário para que eu pudesse fazer um trabalho ainda melhor do que eu achei que eu tava fazendo eu vou fazer um trabalho muito melhor agora porque eu tive a oportunidade de parar um trabalho que tava legal mas que poderia ser muito melhor e aí então eu relaxei e agradeci pedi a ele que segurasse a onda dos barulhos e voltei a gravar e realmente o trabalho ficou muito melhor ficou muito melhor então quando você sente uma breca na tua vida alguma coisa que hoje me breca a vida e fala olha isso não tá rolando isso não tá rolando isso não tá rolando você fala assim é porque vai ser muito melhor é porque tá vindo é porque vai acontecer de uma forma bacana não era pra acontecer agora não era pra rolar dessa forma não era pra rolar desse jeito o que está acontecendo né é de grande valor pra a gente poder melhorar as coisas que virão e assim você começa então a não se penalizar o tempo inteiro a não se maltratar a não se martirizar pelas coisas que porventura né não estejam ali correndo de acordo com as nossas intenções né tudo é a forma como nós interpretamos tudo que nos acontece Sandrinha Falcão Pedro não consigo me aproximar de pessoas que só pensam em benefício próprio então ótimo não se aproxime tá fica na sua não tem problema nenhum Sandra tá não tem paciência com isso isso mais perfeito vai atrás de pessoas que te elevem que te ajudem que te façam se sentir bem né pessoas que possam te elevar como ser humano né cuidado só pra não ficar atrás de pessoas que fiquem falando só aquilo que você quer escutar né porque isso é uma forma da gente também se iludir é necessário às vezes um certo grau de conflito pra gente poder pegar coisas né que nós não estamos pegando né aprender coisas que nós não estamos aprendendo né porque às vezes ficar só a turma que passa a mão na nossa cabeça né pode ser que nós estejamos nos iludindo né é na massagem do ego que nos causa né pessoas que só nos fazem bem que só mó barato que só tudo ótimo né às vezes a gente precisa de um determinado ponto de conflito aí pra dar uns saltos maiores de crescimento mas das pessoas que você sente que precisa se afastar faça isso com vontade né bom dia Mônica e a Pez excelente informação tudo depende do olho que vê exatamente o cérebro que decodifica é em correspondência com aquilo que nós trazemos de nossa experiência de vida ou seja nossas emoções essa decodificação ela é feita por todo o seu ser tá não é só algo racional mas é algo emocional tá principalmente emocional então nós decodificamos as coisas em decorrência da nós daquilo que nós trazemos como história e experiência de vida então se eu venho trazendo muito acúmulo e muito peso é mais natural que a minha tendência seja de ver as coisas sempre de uma forma pior e eu vá acumulando ainda mais peso lembra é circular mas se eu começo a inverter o processo desse circular ou seja se eu começo a melhorar um pouco a forma como eu interpreto tudo aquilo que acontece na minha vida através do amor que eu devo sentir por tudo e por todos eu simplesmente começo então a criar um círculo diferente pra minha história de vida né que vai ser mais benéfico pra minha saúde mental emocional física e espiritual e que vai responder de uma forma mais positiva em todas as áreas da minha vida tá Pedro ando atraindo mal pagadores é cuidado Rebeca isso pode ser tá um medo inconsciente de você não receber tá será que eu não vou receber será que ia acontecer será que não sei o que você já simplesmente plantou a semente no seu subconsciente do medo do não recebimento tá então o que que acontece isso vai traindo trazendo de certa forma né pessoas que podem não estar cumprindo com as suas obrigações financeiras para com você porém tá isso também pode ser uma necessidade de exercitar e fazer você evoluir na questão do perdão tá ou seja as pessoas precisam de ajuda às vezes elas estão passando dificuldades tá e a intenção delas nem sempre é negativa nem sempre é de má fé pode ser que essas pessoas estejam indo até você justamente porque você é uma pessoa de bom coração e que vai acolher os maus pagadores de coração bom que estão passando dificuldades financeiras e precisam da sua ajuda do seu apoio e do seu amor se compreender isso também pode ser que te ajude né a afastar e refrear um pouco a enxurrada de maus pagadores que podem estar indo em direção a sua vida se eu estou me amando cada dia mais não posso permitir que as pessoas se aproveitem disso mirando minha energia estou sendo egoísta com esse pensamento absolutamente Sandra você está preservando a sua integridade mental emocional física espiritual tá você está preservando tá a sua vida isso é muito importante tá agora entenda que as pessoas não devem ser julgadas aquele é um desgraçado eu vou me afastar dele que eu quero me sentir melhor né aquele é um ser humano seu irmão está passando por dificuldades de luz dificuldades até de níveis espirituais está infelizmente carregando uma energia pesada precisa do seu amor precisa da sua luz se afasta e mande pra ele aonde você estiver todo o seu amor e toda a sua luz enquanto você julgar os outros assim você será julgada por você mesmo cuidado com isso tá nós temos a facilidade de julgarmos e criticarmos os outros isso é um espelhamento sobre nós tá no final das contas nós estamos inconscientemente não é consciente é inconscientemente nos julgando e nos criticando então sempre que você se pegar julgando ou criticando um ser humano um irmão seu é cuidado tá e atente pra isso porque isso pode ser uma forma de você estar externando uma crítica ou um julgamento inconsciente que você faz sobre você mesma tá só cuidado com isso saia de perto de quem você quiser não fique perto de quem lhe faz mal mas não julga o outro não critica o outro tá é seu irmão merece teu amor tá bom deixa eu seguir aqui bom dia bom dia tudo é causa e efeito não é exatamente Alice o negócio é que a causa às vezes é muito subliminar a causa é um sentimento que tá lá no nosso profundo e que nós não conseguimos reconhecer muitas vezes o racional tá pensando bacana entendeu mas o emocional lá no fundo às vezes ele tá com dúvida ele tá com medo ele tá com receio e isso vai externar uma consequência porque é isso é pra te ajudar isso é pra que você tenha através da consequência o reconhecimento de que a tua causa ou seja o teu interno tem alguma coisinha que precisa ser olhada encarada amada né e trabalhada pra que dentro de você você limpe né qualquer tipo de dúvida receio medo angústia que você esteja carregando lá dentro de você é muito sutil às vezes é muito sutil então isso engana a gente mas pela consequência não tem erro o que eu estou trazendo pra minha vida é consequência daquilo que eu estou gerando dentro de mim então é causa e consequência não tem erro a consequência é clara se eu tô trazendo isso pra mim é porque o processo interno meu precisa ser olhado precisa ser visto são sentimentos guardadinhos lá no nosso profundo que a gente tem que ter amor calma serenidade tranquilidade pra reconhecer e aí sim ah eu tô com medo aqui de alguma coisa não dar certo e por isso as coisas não tão dando certo eu tô com algum receiozinho aqui de que vai acontecer algo pior e aí acontece o pior ah eu tô com dúvida eu tô com um ódiozinho guardado aqui de alguém e tal por isso eu tô trazendo pessoas pra perto de mim assim assado enfim é subliminar e aí que nós vamos atraindo e puxando as pessoas as coisas circunstâncias pra nossa vida porque a consequência mostra a consequência diz olha o que você tá trazendo pra tua vida é isso aí você fala por que que eu tô puxando isso aí você vai lá pra dentro do seu profundo mergulha no oceano que lá embaixo você vai encontrar os lixinhos que nós estamos guardando dentro de nós e que precisam então ser trabalhados amados acalmados tá que vai dar tudo certo vai ficar tudo bem sim o passado tem que ser como um machucado que hoje você olha e vê só a cicatriz mas já não dói mais mas tá ali pra lembrar e você não errar mais assim a vida segue melhor com certeza Luciana exatamente isso né é às vezes a pessoa fala ai eu já resolvi o meu passado mas resolveu racionalmente eu penso que tudo bem mas eu não sinto e se eu não sinto é eu não resolvi tá gente então é reinterpretar tá é ressentir é sentir de uma forma diferente não é ressentir é ressignificar o sentimento é mudar aquilo que você sente sobre aquilo que te aconteceu isso é reinterpretar reinterpretar é trabalhar com o seu emocional mais do que com o seu racional porque às vezes a cabeça da gente que é mais fácil de dominar a mente consciente fala não tá tudo bem eu já esqueci o meu passado primeiro que não era para esquecer era para ressignificar e depois que fala sobre o seu passado a pessoa começa aí você fala não temos um problema aí nós precisamos olhar para o seu emocional para as emoções que você sente sobre o seu passado e aí sim nós podemos trabalhar tá do jeitinho que tem que ser trabalhado viu apanha de tudo havaianas tamanco cinta sapato aí três né é entender aí qual foi o benefício dessa brincadeira tirar as emoções negativas que vem carregadas junto com essas agressões sofridas né e poder então sentir alívio emocional sobre o que já lhe aconteceu né entender que o outro faz poderia ter feito o que podia naquela situação exatamente Tatiane fez aquilo que poderia ter feito eu não encosto um dedo no caio imagino três quem apanha não esquece né quem apanha não esquece e muitas vezes o que vemos serve mais para sabermos o que não fazer com os filhos com certeza Daniela pessoa mãe do Lucas Vasconcelos o maior cineasta desse país parabéns Dani inclusive você é uma mãe maravilhosa para o nosso menino meus parentes me chamavam de fracassado e mesmo trabalhando algo dar errado pessoas não me pegam até um advogado que me contratei me enganou isso aí Rebeca deixa eu ver eu pedi reinterpretar a morte com você aí Renatinha é uma das coisas mais chatinhas de nós reinterpretarmos é a morte porque ela realmente mexe com o nosso emocional de uma forma cabulosa e você está de parabéns porque eu sei que você mudou mesmo suas emoções sobre aquilo sobre aquele fato e é uma das coisas mais difíceis de fazer é a reinterpretação emocional sobre as perdas sobre os falecimentos não é perda é um falecimento e você fez um trabalho brilhante Renata você foi brilhante no que você fez viu meus parabéns Pedro segredo é a interpretação dos fatos sim Ana Lúcia isso qualifica a forma como você se sente se eu interpreto de uma forma negativa eu vou me sentir mal se eu me sentir mal eu estou acumulando peso dentro de mim emoções negativas retidas dentro de mim e isso me confere peso na vida e eu emano isso e isso volta pra mim e eu jogo de novo isso volta pra mim eu estou entrando num círculo negativo que pode ser mais intenso médio intenso ou muito positivo ou muito negativo ou entendeu dependendo de como nós estamos trazendo o externo pra dentro de nós interpretando isso decodificamos e soltamos tá é assim que funciona hoje amanhã agradecendo hoje amanhecer agradecendo meu pai parabéns Alice é isso aí garoto ele fez o que podia pode ter certeza o amor próprio é uma conquista sua não é fácil então não deixe esse tipo de pensamento se limitar parabéns às vezes me sinto tão pesado é isso Angela tá são muitas memórias emocionais que nós fomos acumulando no correr de nossas vidas e que nós precisamos olhar e reinterpretar tá uma quantidade de culpa de ressentimento né absorvendo coisas que outras pessoas falam e lidando é interpretando isso como verdades a teu respeito né a verdade sobre vocês todos na verdade é que vocês são seres absolutamente divinos né são Deus aqui na terra são seres maravilhosos seres extraordinários essa é a verdade sobre cada um de vocês então não permitam que nenhuma informação contrária a essa verdade a divindade do ser extraordinário e maravilhoso que você é tome conta de você nem de pessoas de fora e nem de você mesma ou nem de você mesmo sempre que nós estamos nos subjugando com muita crueldade sempre que nós estamos nos crucificando com muita crueldade nós estamos sendo injustos e enganosos com a nossa verdade absoluta e maior você é a representação divina aqui na terra você é uma força potencial de amor aqui na terra você não é melhor nem pior do que ninguém você não é o ser humano mais espetacular do que os outros não é isso você é simplesmente a representação da divindade do amor que gerou a vida que é você aqui na terra por isso o amor próprio e por isso a necessidade de amar a todos e a tudo simplesmente porque essa é a sua essência a sua grandeza está no nível de amor que você consegue alcançar por você por tudo e por todos quando você consegue entrar nesse lugar pode ter certeza aquilo que você vai absorver para dentro de você e aquilo que você vai emanar para fora de você é algo altamente maravilhoso positivo extraordinário e isso que vai te botar num fluxo em ciclos de crescimentos maravilhosos para a sua vida e para a sua existência como treinar a mente assim não é fácil Silvio você imagina que nunca tenha pego de repente uma chave como essa aquilo que eu interpreto e a forma como eu interpreto me pesa então se você começar a se tornar consciente disso pelo menos já é um treinamento a sua mente e isso é um hábito que nós deveríamos ter adquirido lá atrás isso não foi nos ensinado era mais importante do que aprender matemática portuguesa e ciências ou seja o domínio da mente dos pensamentos a mente subconsciente o que armazena de memórias emocionais a mente consciente como nós trabalhamos enfim matérias que eram fundamentais para o nosso bom desenvolvimento na vida de uma forma geral como nós não tivemos essa prática não criamos esse hábito agora você vai ter a oportunidade de trabalhar isso agora você vai ter a chance de trabalhar isso todo dia eu estou aqui e lá no dia 14, 15, 16 de junho agora né que vai ter o nosso workshop online 0800 totalmente gratuito enfim sobre as sete riquezas do universo para que nós possamos tomar posse dessas sete riquezas treinamento mental e treinamento de equilíbrio emocional é fundamental e também através desse trabalho que nós vamos elevando o nosso nível de amor por nós que é a coisa mais importante que nós devemos fazer justamente porque é o nosso caminho de crescimento de evolução nessa vida e nessa terra tá então é só buscar isso aí Silvia a gente vai batalhando vai trabalhando tá você também não sabia andar você também não sabia escrever você também não sabia ler você não sabia dirigir carro você não sabia andar de bicicleta várias coisinhas você foi aprendendo não foi você também vai aprender a mexer com a mente fique em paz tá dar a outra face esse é o ensinamento de Jesus é o que você ensina também exatamente às vezes tá a gente precisa ser mais ríspido né Jesus também soube ter os seus momentos de né de imposição vamos dizer assim né chega uma hora em que você também tem que se impor respeito porque amar a si próprio também confere ter respeito por você né então dar a outra face é simplesmente você não entrar numa briga em que você saia perdendo pelo malefício emocional que você pode causar pra você certo perdoa ele não sabe o que faz sigo a minha vida tá tudo em paz tá isso é uma coisa a outra coisa é as pessoas estão te subjugando as pessoas estão te maltratando as pessoas estão jogando você no limbo como criatura você não está se dando o respeito e aí amor próprio também é se impor em respeito tá e falar olha desculpa eu tenho limite você fica pra cá eu vou pra cá tá tudo certo tá tudo em paz mas imponha os seus limites caso contrário né o pessoal vai cascando não é culpa deles é culpa sua é culpa minha é culpa nossa nós não estamos impondo o limite nós não estamos impondo o respeito nós não estamos dando pra eles aquilo que nós deveríamos estar carregando dentro de nós que é o amor que nós devemos ter por nós impor respeito é uma atitude de amor por você tá não é uma questão de é porque as pessoas confundem né ah o amor próprio é ser bonzinho o tempo todo é ser legalzinho o tempo todo e aí nego vai cascar o couro em cima de você você vai sofrer pra boa e fala mas eu tô tendo amor e tal e tô apanhando de todo mundo não é só isso não tá amor é respeito eu não vou viver essa situação eu não vou sofrer isso eu não quero ficar perto dessa pessoa todas essas coisas impõem respeito tá a sua é vivência é importante para a preservação do seu bem estar da sua saúde e da sua felicidade tá Pedro como você disse somos energia então devemos produzir energia positiva perfeito a polaridade das nossas energias toda a energia acumula informação se eu só acumulo informação negativa o que que acontece a energia perde a potência perde a força ela perde a intensidade se eu solto essa se eu transmuto né porque energia essa informação eu não libero ela eu simplesmente transmuto ou seja reinterpreto essa informação que tá acumulada na energia que você carrega de negativa pra positiva ou seja reinterpretando amando essa informação eu transmuto ela ela não me pesa mais porque aquilo que era um peso virou luz virou amor virou uma força potencial que joga teu favor e nisso você vai ganhando força pra rasgar o couro nessa vida Virgínia eu tô te devendo um retorno Aninha bom dia oi bom dia Ana Eduarda a minha também não é fácil ainda mora no mesmo andar que eu quando eu estou com um bebê de 10 meses digo pra mim mesmo nesse momento eu preciso dela estou levando é isso aí garoto senhor de bola Eduardo devemos focar nas coisas boas e ter sempre gratidão entender tá gente entender porque se não fica só um negócio de tudo é positivo tudo é positivo não é isso tá é entender qual a informação bacana pra mim nesse momento qual é o aprendizado o que eu tenho que aprender o que eu tenho que entender aonde que eu posso ter um caminho de crescimento dentro dessa situação isso é entender tá senão a gente fica só pensa positivo pensa positivo pensa positivo é muito superficial tá é melhor do que só pensa negativo mas é superficial ainda mas como é difícil amar é porque Ângela a gente não teve esse aprendizado direitinho tá fica em paz eu vou te ajudar aqui você vai chegar lá tá não tem erro não devemos focar naquilo que temos e agradecer e não naquilo que não temos exatamente sim mas sentir porque é a melhor coisa sentir porque senão eu já peguei muita pessoa pessoa que falava assim Pedro não consigo agradecer porque eu não entendo porque que eu tenho que agradecer aí você vai trabalhando com a pessoa pra ela poder ganhar compreensão quando você ganha compreensão você agradece de coração quando você não compreende você agradece porque alguém tá te falando pra agradecer e isso não tem força isso não tem isso não limpa teu coração isso só pode até te dar um aliviozinho no momento quanto mais agradecer de verdade é você ter a plena compreensão absoluta de todas as coisas maravilhosas que te acontecem e daquilo que te aconteceu que não foi tão maravilhoso mas que te ajuda na formação do ser humano que você está a vir a se tornar que você virá a se tornar esse ser humano espetacular maravilhoso desenvolvido crescido evoluído que você vai se tornar nós estamos no caminho nós estamos na estrada aí eu não consigo controlar meus pensamentos você está no caminho se você já soubesse controlar todos os seus pensamentos já soubesse tudo que você precisa saber você não estava aqui você já tinha cantado pra subir então é isso pessoal a gente está trabalhando estamos trabalhando que seja um dia abençoado para todos nós com certeza atraímos tudo que pensamos que sentimos pense sempre positivo atrai coisas boas sinta positivo sinta o sentimento é o que conta tá pessoal Pedro coloca os garotos pra correr fazendo tudo que eles estão me boicotando mas queria um amor coloca os garotos pra correr fazendo tudo que eles odeiam de propósito estou me boicotando mas queria um amor começa por você Rebeca começa por você só tive um ponto de vista diferente sobre o meu passado quando fiquei na mesma situação perfeito Lúcio não consigo ressignificar independente de mim não consigo ressignificar independente de mim não independente de você não é tudo com você é a forma como você interpreta meu amor é tudo com você a vida é sobre você o universo versa sobre você não é sobre os outros é sobre você então a forma como nós interpretamos depende da gente porque nós interpretamos dentro da gente não interpretamos fora e aí nós devemos ter consciência de interpretar não é só interpretar positivo tá gente não é só ai eu estou apanhando foi maravilhoso não é isso ai eu tomei uma surra foi ótimo não não é isso tá não é isso é em que isso me ajudou de que forma isso me serviu qual foi o benefício que eu carrego dessa situação tá eu entendi que sofrer uma violência é a pior coisa do mundo e eu não quero mais sofrer violência nenhuma e eu não vou cometer violência com ninguém isso é um aprendizado isso é um aprendizado tá não é ai eu to apanhando não é maravilhoso o Pedro falou pra pensar positivo é maravilhoso não é isso tá interpretar tá é diferente Maripó um beijo aí Minas Gerais Aninha tá em Maripó Ana difícil a vida no trabalho um grupo onde um tem energia muito ruim atrapalha todos não sei como lidar com esse sentimento Érica trabalha a sua o seu o seu sentimento interno tá trabalha o seu sentimento interno trabalha as suas boas intenções as suas intenções de crescimento as suas intenções de evolução e se liga esse é o trabalho que você deve estar gastando tempo da sua vida ao fazê-lo essa é a única forma de ganhar a sua vida que você tem como oportunidade na sua existência sendo você um ser divino uma pessoa absolutamente maravilhosa em sua capacidade extraordinária de realizar coisas fantásticas na sua vida e você pode de certa forma né realizar através do seu amor uma mudança comportamental na energia das pessoas que estão à sua volta fazendo parte da sua história ou seja temos três alternativas aí tá três alternativas aí ou é e as três são boas tá trabalhar dentro de você toda a sua energia maravilhosa de expansão de crescimento de forma que aquilo que ocorra não lhe perturbe mais ponto segundo né eu estou no trabalho certo no ambiente certo ou eu estou me limitando como ser humano me enxergando de uma forma muito diminuta aceitando e engolindo todo tipo de incorrências à minha volta só para pagar minhas contas é uma forma muito pequena de você se enxergar e a outra é eu posso através do meu amor e do meu sentimento da minha capacidade de criação mudar ou o comportamento ou até mesmo as pessoas que estão à minha volta tá você tem essa capacidade eu vou passar isso direitinho lá no workshop que é quando nós trabalhamos a nossa capacidade de criação de realização tá você pode mexer com as outras pessoas pode mesmo porque elas estão dentro da sua vida da sua história tá e aí você tem a chance de alterar a resposta delas eu já fiz isso muito na minha vida funciona de verdade tá bom pessoal 10 horas e 11 minutos aí muito obrigado por vocês me darem coisa tão preciosa da vidinha de vocês como seu tempo muito obrigado por isso espero ter sido útil espero ter ajudado de alguma forma espero que todos nós tenhamos aí um 2 de junho absolutamente maravilhoso absolutamente fabuloso espero que todos nós tenhamos um dia repleto de amor repleto de luz leve essa chave pra você de hoje é tudo como você interpreta como você põe pra dentro de você tá ponha de uma forma saudável ponha com amor por você cuidado com o peso que nós vamos acumulando em nossas vidas ao interpretar as coisas de uma forma tão autodestrutiva tão negativa se você tiver atenção nisso a partir do dia de hoje pode ter certeza você vai estar cuidando mais de você da sua saúde e aumentando o seu nível de amor por você tá você já vai estar de certa forma acumulando aí um pouco das riquezas do universo que é justamente o amor a paz né o conhecimento a saúde vem tudo junto a partir do momento em que nós passamos a ter cuidado na forma como interpretamos ou seja vamos absorver veneno ou vamos absorver amor por você cuidado tá só leva isso pra sua vida pode ter certeza que isso já vai ser de grande benefício pra sua existência já vai mudar muita coisa tá que todos nós tenhamos um 2 de junho aí maravilhoso um 2 de junho muito especial que vocês explodam de amor nessa terra que vocês rasguem o planeta terra ao meio de tanto amor de tanta luz de tanta felicidade de tantas coisas absolutamente maravilhosas é isso que eu desejo pra todos vocês aí viu pessoal Ju Cabral um beijo Ju Cabral muito obrigado Gisele Moura um beijo muito obrigado Ana Carolina Brito Colt minha querida irmã um beijo aí Aninha muito obrigado aí pela presença um beijo pra você Marci Antunes gratidão sempre tudo que você fala serve pra mim muito obrigado Marci fico feliz de poder ajudar muito obrigado Rebeca Gabrilli muito obrigado Zelima Zelima Loyola muito obrigado você Zelima Marcinha Tricologia minha irmã um beijo no Marco Aurélio Marcinha um beijo pra você muito obrigado aí Gisele Moura Aninha um beijo pra você minha querida irmã muito obrigado Maria muito obrigado Maria Ocilo Santos muito amor pra você também minha querida muito obrigado Três-se-aranha minha irmã muito obrigado Domingos Sabri muito obrigado um beijo pra você Domingos muito obrigado pelo carinho aí Simone muito obrigado pelo carinho muito obrigado a todos vocês aí Meg minha irmã um beijo Meg muito obrigado Andréia muito obrigado Angela Cílio muito obrigado você Angela pelo seu carinho Kirinolu muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí viu gente muito obrigado mesmo Carminha vou te responder aqui uma pergunta que você me fez lá no direct Pedro por que que no seminário você fica olhando pra esquerda né você me perguntou isso Carmen é porque os monitores aonde tá a carinha de vocês fica à direita da câmera então eu quero ficar olhando pra carinha das pessoas então eu fico falando olhando pra cá porque aonde tá os monitores aonde eu consigo enxergar o povo por isso que quando e eles gravam aqui do meio então eu fico sempre olhando ou pra cá ou pra cá ou pra cá que é onde tá a carinha da galera tá é isso Carminha um beijo pra você muito obrigado que você tenha um dia maravilhoso Mary Pessy um beijo pra você muito obrigado muito obrigado a todos vocês Doralice um beijo muito obrigado minha irmã Sandrinha um beijo pra você aí muito obrigado Sandra Falcão muito obrigado MC MC muito obrigado muito obrigado Carminha Denise Araújo muito obrigado Raquel Fidelis muito obrigado minha cara opa um beijo pra você voltou um beijo aí minha cara um beijo pra você Likin Itália te ama que maneiro que maneiro Likin muito obrigado aí um beijo eu também amo a Itália nunca fui mas um dia irei um dia irei sonhos guardados muito obrigado a todos vocês aí viu pessoal Deusa Lopes um beijo pra você muito obrigado todos tem um dia incrível repleto de muito amor e paz assim será a garota esperando apagar as luzes é isso aí Sandrinha Falcão um beijo a todos vocês pessoal muito obrigado e até amanhã às nove horas e sete minutos se Deus quiser estaremos juntos muito obrigado Gilmar Rodrigues um beijo meu irmão dá um beijo no Davi seu filho um beijo a todos vocês um beijo Aninha muito obrigado muito obrigado a todos vocês e até amanhã se Deus quiser beijo muito obrigado Luciana muito obrigado a todos vocês e até amanhã se Deus quiser às nove horas e sete minutos estaremos aqui de volta muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado